Vamos forrosar com o Mucimar Há muito tempo queria te dizer Há muito tempo queria te falar Que você com o Sima parar não vai ficar É bola, bola, em bola, bola e bolão É o Sima que chegou apresentando É bola, 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 bola e bolão A nova moda que o Brasil está dançando É bola, 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 bola e bolão É o Sima que chegou apresentando É bola, 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 bola e bolão A nova moda que o Brasil está dançando Vamos lá! Bote a mão na perninha Pega sozinho Bote a mão no peitinho Pipe na tia Bote a mão na cabeça, nega Nunca me esqueça Jogue as mãos para cima, vá! Balança, menina Essa dança que eu vou Foi você, Marquem, te ensinou Essa dança que eu vou Veste, menina, por favor Essa dança que eu vou Foi você, Marquem, te ensinou Essa dança que eu vou Mexe, menina, por favor Mexe, menina! Grande abraço ao pessoal do São Matheus Que tá aí marcando aquela presença aí Pessoal do Corpo, do Corpo curado, ei! Há muito tempo queria te falar Que você com o Lucima Parar não vai ficar Há muito tempo queria te dizer Há muito tempo queria te falar Que você com o Lucima Parar não vai ficar É Bola, 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 Bola Al Drugima que chegou apresentando É Bola, 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 Bola A nova Moda que o Brasil Tá dançando É Bola, 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 Bola Alось Que chegou apresentando É Bola, 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 Bola 중 Al 중 Bota a mão na coxinha, bem gostosinha Bota a mão no peitinho, empinadinho Bota a mão na cabeça, nega, nunca me esqueça Jogue as mãos para cima, balança, menina Essa dança que eu vou, era você, mas quem te ensinou Essa dança que eu vou, mexe, menina, por favor Essa dança que eu vou, foi você, mas quem te ensinou Essa dança que eu vou, mexe, menina, por favor Foi você, mas quem te ensinou, essa dança que eu vou, mexe, menina, por favor Vamos lá! Prepara o coração que a festa já vai começar No meio da arena um louco que vem falar Fala versos bonitos e mostra para o povão Que a festa de roteio é emoção Prepare o coração que a festa já vai começar No meio da arena um louco que vem falar Fala versos bonitos e pente para o povão Que o povo diz assim Segura peão Iê, 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 iá É na arena que o bicho vai pegar Segura o touro, segura peão Segura firme que o rodeia é emoção Na mente do peão, a adrenalina dá mil Carrega no chapéu a pagoeira do Brasil E diz o locutor que esta festa vai brilhar E que fala pro povão que o arrasta-pé vai começar E diz o locutor, mas veja só quem tá tocando E o povo diz aí, é Lucimar E tá chegando, iê iê, iê iá É na arena que o bicho vai pegar Segura o touro, segura a pião Segura firme que o rodeia a emoção Na mente do pião a adrenalina tá mil Carrega no chapéu a padroeira do Brasil E diz o locutor que esta festa vai brilhar E fala pro povão que o arrasta-pé vai começar E diz o locutor, mas veja só quem tá tocando E o povo diz aí, é Lucimar que tá chegando E, iê iê, iê iá É na arena que o bicho vai pegar Segura o touro, segura a pião Segura firme que o rodeia a emoção E, iê iê, iê iá É na arena que o bicho vai pegar Segura o touro, segura a pião Segura firme que o rodeia a emoção E, iê iê iê, iê 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 iê, iê iá E na arena que o bicho vai pegar Segura o touro, segura a pião Segura firme que o rodeio é emoção 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 Solteirona Solteirona se cansou de viver sozinha Agora está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrendo de solidão Solteirona está doidinha pra se casar Há tempo estou sofrendo sem um carinho O meu pobre coração também não tem dona Esta noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos da solteirona Solteirona, bonitona, safadona Maravilha, que loucura de mulher Cachorrona, malandrona, safadona Vem de mim, morena, que eu estou afim Faça em mim o que quiser Seu corpo ainda é uma mata virgem Lugar que homem nenhum conseguiu tocar Bem no meio desta mata tem uma fonte E nessa fonte ninguém conseguiu chegar Bonita, inteligente e misteriosa Desse jeito qualquer homem se apaixonar Meu Deus eu enfrento guerra se for preciso Pra ser o primeiro homem da solteirona Solteirona, bonitona, gostazona Maravilha, que loucura de mulher Cachorrona, malandrona, safadona Vem de mim, morena, que eu estou afim Faça em mim o que quiser Música Música Música